Agora a gente que faz o que, Charlie? Não sei. Agora é aquele jogo da libertinagem, da pouca vergonha, da obscenidade. Sabonete Menage. Vai começar a putaria. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Obrigado, Vavá. A gente te recebe. Aqui a gente não é cotonete, mas a gente cutuca cada buraco. Boa, boa. Quer morango? Puta que parada. É do Nordeste. Olha, essa porra, quando eu gravei essa música, tudo quanto a lugar que eu chegava, juro, tinha morango, era bolo de morango, era... Caralho! Ai, que merda, falta de... Leva de volta, gente. Deixa o morango aí. Não, eu falei pra ele pra não ser morango, falei pra ele. Ele não, ele entra, ele sabe que tem o peito balançante, aí ele quer entrar. Olha lá como é que ele sai correndo, olha lá. Muitos shows durante a turnê, né? Lógico. Muita gente fazia turnê no seu corpo? Já teve muita gente fazendo turnê, né? Eu tive meia época de solteiro, né? Eu tive meia época de solteiro, né? Ganho do piranha, rapaz. Hoje em dia eu não entendo, mas... A virilha era pista de voo, né? Porra, parceiro! O negócio era louco. Eu imagino. Qual tamanho você define o valor médio do instrumento do homem brasileiro? Pequeno, médio, grande. Você se enquadra nesses padrões? Médio, mediano, de médio pra grande. Não tem aquela coisa de, tá ligado? Pé de mesa, não. Tipo três pernas. Três pernas é raro. Tem um rapaz, não quero a metade, muriçoca. E eu já vi mulher falar o seguinte, tu não vai fechar essa porra em mim, não. Era normal num grupo do pagode, vocês vão urinar ou vão tomar um banho. É normal de um ficar manjando o outro? Não, mas essa parada de manjar... Não, tu acabou de falar que manjou muriçoca. Deixa que secar assim. Vamos já! Quer se contradizer, né? Vamos já! Fala? Não. E o muriçoca era irresistível? Pois eu se perguntaria. Tinha que manjar, né? Pô, tinha mulher que não queria dar pra ele. Entendi. Muriçoca é vivo? Mora onde? Me dá o endereço? Mora em São Paulo. Você já emprestou seu microfone pra alguém do grupo? A pessoa cantou direitinho? Não, 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 não. Essa parada não. Mas se cantar direito, qual o problema? Não, não, tá louco? Não, não, não. Sexo tem que ser uma coisa que nós temos que comentar abertamente. Exatamente. Não acho errado. Essa coisa de fechar... Não dá de ser errado, não. 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 Não, para com isso. Eu não tenho preconceito, não. Eu não tenho preconceito, não. Não tenho preconceito, não. Não tenho preconceito, não. Parou até, falou uma pergunta pro Vavá. Oi. Oi, oi. Sérgio, uma pergunta pra você. Tava falando com o muriçoca aqui. É, tá vendo? Vavá, eu tô aqui com o Alex de Santa Cruz, né? Ele quer fazer uma perguntinha pra você. Olha lá, Alex, pelo amor de Deus. Já que você falou que não tem preconceito, fica comigo então. Meu Deus! Epa! Corta, corta, corta! Meu Deus! Desculpa, Vavá, desculpa, desculpa. Vavá, alguém já usou uma música tua pra mandar um recado do tipo... Ai, maçucou. Ai, 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 maçucou. Maçucou. Começou a cantar na hora do ato. É broxante, né? Ai, graças a Deus que tu respondeu. Eu não tenho mais perguntas. Nem eu, nem mais. Acabou, vou tá chamando a viz. Saborei esse menado, estamos encerrando. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonet de Hemenagem. Ok, ok, ok.